Olá, meus amigos! Bem-vindo a mais uma aula do canal Sapataria Sergipana. Eu venho aqui esclarecer uma dúvida rotineira, uma dúvida cotidiana, que a maioria de vocês aí que me acompanha sempre me pergunta Osmar, qual é a cola boa para mim colar o meu tênis? Qual é a melhor cola para colar tênis? Eu tenho esse tênis aqui original da Oscar e eu quero mostrar para vocês qual é a cola certa, qual o procedimento certo. Eu não vou dizer nem qual é a cola certa, mas qual é o procedimento certo. Quem assistiu minha live um dia atrás viu que esse tênis estava todo descolado e ele já foi colado. Osmar, qual foi a cola que você usou? Quisa fixa. Aí você me fala, mas Osmar, esse tênis está bem colado mesmo? Você garante? Aqui não está pronto. Aqui não está colado. Mas tudo que cola, descola. Cola tem validade. O tênis não, o tênis é bom, de cu, o solado é emborrachado, é um material bom. Mas a cola tem validade. Então, isso aqui não está garantido. Não adianta você colar o seu tênis, passar uma cola e você achar que você resolveu o problema. Não. Qual o procedimento correto? Colar e costurar. Osmar, esse tênis é original, bonito. Se você costurar, não vai ficar feio, os pontos feios mostrando aí, não? Não. Ou você perde o tênis ou você faz isso aqui. Olha só. Veja se você prefere perder o seu tênis original da Oscar, que não é barato. Isso aqui, para quem não conhece, essas marcas assim, meio aparecendo cinzento, isso aqui é do próprio material, tá? É o próprio modelo que é assim. Não é porque está velho, não. É ele assim mesmo, ó. Todo meio cinzento, meio... parecendo que está meio desgastado. Mas não é não. Essa é a cor natural do tênis. Agora, olha como é a costura correta. O que você tem que fazer? Você que entrou nesse vídeo aqui procurando uma forma bacana de colar o seu tênis, uma forma segura, aprenda uma coisa. Não existe cola boa que você cole e resolva o seu problema. Agora, para resolver esse problema, eu tenho a solução. Colado é costurado. E isso sim, eu dou garantia. Lá que eu te dou garantia é de um ano. E eu tenho certeza que ele vai te colar. Essa dica que eu estou dando para vocês, ela é tão certa, mas é tão certa, que a própria Osklen já começou a fabricar tênis, já com essa costura que eu fiz aqui, ó. Eles já começaram a costurar. Mas por que eles fizeram isso? Cola tem validade. A validade de cola é um ano. Eu provo para vocês aqui, ó. Data de fabricação, mas para cá, data de validade. Ou seja, um ano. Pode ver. Fabricação, 20 de 1 de 2020. Validade, janeiro de 2021. Um ano. E com um ano, a cola venceu. O seu tênis vai descolar. O que você tem que fazer? Colar com a cola boa. Eu colei com a cola boa, está aqui colado. Mas essa cola que vai garantir você andar e passear, pisar em água e tudo mais? Não! Ele vai descolar. Agora, tem algumas pessoas, não sei por que elas pensam nisso, também é a opinião delas, que fala Ah, nossa, costurado não ficou legal. Eu gostaria que fosse só colado. Então, você aí que está querendo colar o seu tênis, acompanha essa costura aí agora. Aprenda a fazer essa costura aí. Vamos à costura. Pessoal, preste atenção na tonalidade da linha. Eu tenho várias linhas aqui, várias linhas. E o que acontece? Eu procurei a tonalidade correta. Olha só. Correta. Isso é uma coisa que você tem que procurar entender. Olha só que a minha costura aqui não ficou diferente da cor do seu lado. Então, quando você segue essas regras, a costura não fica feia. A mesma cor, pelo menos muito parecida, que aí você não vai ter problema. Beleza? Então, agora a gente vai dar o nosso primeiro ponto. Está aqui o meu primeiro ponto. Já dei a volta na linha, como vocês viram. Eu vou medir só esse espaço aqui. Eu vou pular só essa brechazinha aqui. E vou para a segunda. Eu pulo só um. E vou para a segunda. Olha só a sovela aqui por dentro. Olha. Tá? E não vou fazer assim não. Assim aqui dentro não. Eu vou fazer como? Eu vou pegar... Olha. Fazer isso aqui no dedo. Quando a sovela toca no meu dedo, aí eu jogo a sovela por baixo da minha mão e ela puxa a linha. Tá? É exatamente isso. Então, aí você continua. Você segura firme a linha de fora. Firme. Você vê que está bem esticadinha. E aí você força de dentro. Agora você vai puxar forçando. Que é para o ponto ficar bem esticadinho. Está vendo? Você força. Aí vamos lá para o segundo ponto. Você vê que eu pulei só uma cava dessa. Você pula uma cava. Sempre você faz isso. Para você manter a mesma distância. Aperta bem. Do mesmo jeito. Vamos lá. Vou pular mais uma cava. Por dentro. Eu faço isso aqui. Quando eu sentir que a agulha tocou no meu dedo, Eu vou laçar a sovela por baixo do meu dedo. Eu vou puxando a linha. Tá? Porque essa cavinha da sovela, ó. Ela acaba pegando a linha. Quando eu faço isso aqui, ó. Eu faço isso aqui. Que a sovela passa aqui. Que eu sinto que ela tocou no meu dedo. O que é que eu faço? Eu jogo ela aqui por baixo, ó. E faço isso, ó. Tá? Aprenda. Você faz assim. E quando você perceber que lá no bico do sapato a sovela tocou no seu dedo, é o tato. Aí você sabe que está tocando no seu dedo. Então, você vai lançar ela aqui por baixo. E aí vai puxar assim, ó. Certo? Combinado assim? A maioria dos meus alunos, quando vai começar a costurar, Eles querem fazer isso, ó. Ó. E é um erro. Um erro grave. Grave. Muito grave. Não faça isso. Não queria fazer assim, pessoal. Deixa eu dar esse primeiro ponto pra mostrar pra vocês. Como é que o pessoal tenta fazer aqui. Meus alunos tentam fazer. Nos primeiros dias, eles tentam fazer. Eu tenho que ficar no pé pra mostrar pra eles que não é assim. Eles não entendem por que eu digo que não é assim. Eles fazem isso, ó. Tá vendo a sovela lá dentro? Aí eles fazem isso, ó. Eles fazem um lacinho assim, ó. Parecendo que é um laço de pegar passarinho. E aí faz isso, ó. Aí ficam assim, ó. Tentando. Aí vai lá. Se bate até achar. Aqui, peguei. Aí vem naquela agonia. Graças a Deus. Deu meu primeiro ponto. Só que foi o primeiro ponto mais errado que ele fez na vida dele. Porque vai chegar o momento que ele vai chegar no bico do sapato. Aí eu quero ver ele fazer isso. O bico do sapato. Então, aquele sapato tem o bico bem fino. Aquele sapato de mulher que tem o bico fino. Eu quero ver como é que ele vai conseguir fazer esse negócio. E olha lá dentro, assim, ó. Ele não vai nunca conseguir. Então, por isso que é melhor você usar o tato, ó. Não precisa olhar. Ó, não precisa olhar. É só você chegar aqui, ó. Olha lá, ó. Senti que a... Eu senti aqui agora que a suvela tocou no meu dedo. Então, eu vou lançar ela por baixo. Olha como é fácil, ó. Lancei por baixo e puxei a linha. Ó. Vamos ver, hein? Aí é só passar aqui por dentro. Já era. Ó. Olha que maravilha. Puxei. Continuo minha costura, ó. Passei a suvela. Olha lá. Vou... Ó, senti a suvela já batendo na cabeça do dedo aqui. Então, eu vou lançar por baixo, ó. Peguei a linha. Já era. Por isso que a suvela tem essa cava já inclinada nessa posição, que é pra poder retirar a linha do dedo do sapateiro. Por isso que de vez em quando a gente fura o dedo. É porque a gente vai na maior agonia, na pressa, e acaba furando o dedo, tá? Então, você tem que fazer com calma, com tranquilidade. Não precisa correr. Simples assim. Rápido, rápido. Quando você tem prática, você faz até com o olho fechado, certo? Até porque você não precisa de olho pra fazer os pontos aqui. Você precisa do tato. Pessoal, eu tô continuando a costura aqui no mesmo compasso, tá? Olha, você vê que eu já tô aqui na frente. Eu dei uma paradinha pro vídeo não ficar longo. E tô fazendo a minha costura, ó. Nessa parte daqui o couro fica mais rígido, tá? Eu vou fazendo o mesmo processo, ó. Segura firme aqui. Estico forte de dentro. E o ponto fica bem esticadinho. Ó, que massa. Ó, que bacana. Que legal. Tá, vamos continuar a costura. Pula só uma cavinha dessa, ó. Você que quer fazer no seu tênis da Osklin, faça isso. Pula só uma cavinha que é pra esse ponto ficar bonito. Não pule três, quatro, né? Pra fazer um ponto grande pra terminar logo. Que fica um negócio horrível. Tá? Se você já conseguiu fazer aí no seu, manda aí a foto pra mim, tá? No meu Instagram, arroba sapatariasespana. Manda lá no direct a foto pra mim ver. E fala, ó, Osmar, isso aqui foi... Eu aprendi lá com você e fiz no meu tênis, tá? E aí eu vou publicar no meu Instagram e vou marcar você lá. Tá certo? Vou marcar sua obra de arte lá, seu serviço lá. Tá ok? Então você tente fazer aí. Se você conseguir... Se você conseguir não, eu tenho certeza que você vai conseguir. Eu só quero ver como vai ficar. Só quero ver isso. Então, ó. Segurou, passou por dentro. Esticou firme aqui a mão e puxa bem a de dentro, ó. Pra ela entrar forçada assim, ó. Entra forçado. E o ponto fica show de bola. Aí eu vou dar uma limpada daqui a pouco pra ficar que nem esse aqui, mais clarinho. Tá vendo que esse aqui tá mais clarinho, ó? Porque eu passei um solvente com estopa, aí ficou mais clarinho. Beleza? Eu cheguei aqui no limite. Ou melhor, cheguei aqui, ó. Agora eu vou pra essa base lisa. O que que acontece? Aqui eu sabia que isso era pular um bichinho desse. Uma cava dessa, ó. Pulei uma cava dessa, tá vendo? Pula uma cava dessa, faz aqui. Pula essa, vem aqui. Só que essa mesma distância agora eu vou ter que usar aqui, ó. É só você ter uma noção de espaço, ó. Vou botar um ponto aqui, ó. É muito dura essa parte aqui porque é grosso, ó. Vou dar um ponto aqui. Tá? Agora eu vou medir a mesma distância, ó. Que vai ser mais ou menos aqui assim. E agora eu vou dar outro ponto. Ó. Vou deixar passar a linha por dentro. Eu vou até fazer um nó aqui pra vocês verem, ó. Passa duas vezes e o nó já tá perfeito, ó. Pode pedir pra focar bem em cima pra vocês verem aqui a costura. Ó. Só puxar, segurando, ó. Agora eu vou esticar bem aqui dentro pra poder entrar o nó, ó. Ó que massa. Pronto. Já entrou o nó aqui. Agora eu vou dar outro ponto aqui dentro dessa cava, ó. Ó. Dentro da cava. Passou a linha por dentro. Vamos em frente. Tô chegando aqui já na reta final, já. Tô fazendo aqui com cuidado. Porque esse aqui tá muito grosso. Tem que tomar cuidado. Quando você for puxar aqui, tem que tomar cuidado também pra você não estourar o solado, tá? Fazer uma coisa com muita força e você acabar rasgando o solado. Pronto. Vou dar um ponto aqui no meio. E outro embaixo e vou finalizar a minha costura. Vou dar um nó aqui, ó. Um. Dois. Pronto. E agora eu vou dar o último ponto, certo? Ó lá. Último ponto, ó. Passei a linha. Um. Dois. Segurei e puxei de dentro. Bem firme, ó. Pronto. Agora olha por dentro como ficou. Olha por dentro. Olha lá a costura. Olha lá o calcanhar. Ó. O bico a mesma coisa. Olha lá por dentro, ó. Ó. Se você dá pra filmar por dentro. Deixa eu botar a câmera assim pra ver se dá pra filmar por dentro. Ó, pessoal. Olha lá. Ver se você consegue ver alguma coisa lá dentro. Ó. Ó a costura lá, tá vendo? Olha só. Ó. Todo costurado. E aí? O que é que vocês acharam? É isso aí. Eu vou cortar a linha aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Corta aqui na beiradinha. Deixa eu cortar de dentro. Agora eu ajeito aqui. Vou botar a palmilha. Ó. Vou botar aqui a palmilha agora. Que tem que tirar a palmilha pra poder costurar. Cuidado pra você não costurar com a palmilha. E você costurar a palmilha do cliente. E agora eu vou botar o cadastro. Olha aí. Agora eu vou dar uma limpada nessa borda, ó. Que tá bem cardida. Só na lateral aqui. Eu vou pegar esse tinie aqui, ó. É um tinie normal. Comprado em depósito de materiais de construção. Vou botar um pouco dele aqui. Nesse tinie. Botei até demais aqui. E eu vou dar uma limpada aqui, ó. Pra tirar essa... Essas manchas que tá bem cardida aqui. Essa lateral aqui, ó. Deixa eu tirar a metade desse. Que eu botei muito tinie. E aí tá molhando aqui. Ó. Tá vendo? Porque vai dando a diferença, ó. Percebe aqui a diferença aqui, ó. Contraste. Ó. Então você vai limpando. Que é pra você entregar o sapato do cliente. Pelo menos... Mais ajeitadinho. Né? A gente faz isso aqui. O cliente... Você sente bem quando você faz isso. Tá? Não é a minha obrigação. Mas eu faço porque eu gosto de fazer isso aqui. Ó. Limpar essa borda. Ó. Você percebe que você já vê uma... Ó. Olha aqui. Ó a diferença. Tá? Ó. Colado e costurado. É uma costura feita à mão. Baseada no original. Eu quero pedir a todos vocês que acompanharam esse vídeo até agora. Que se inscreva no canal. Você que não é inscrito. Clica no sino. Pra ativar as notificações. E toda vez que a gente tiver... Aulas novas. Dicas novas. Vocês vão receber aí... É... Logo em seguida. Tá bom? E compartilha aí... Nas suas redes sociais. Tá bom? Dessa forma você vai estar me ajudando... A levar dicas e informações pra mais pessoas. E claro vai estar me ajudando aí... No meu trabalho. Beleza? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo... É... Um abraço a todos. Tamo juntos. Tchau. E aí pessoal? O que vocês acharam desse serviço? O que vocês acharam? É... Gostaria de ver aí os seus comentários, tá? Gostaria de ler o comentário de vocês aí... É... Falando sobre o que vocês acharam desse serviço. Vocês fariam? Dá pra usar? Ah... Você não usaria porque tá costurado? Você achou que não ficou legal? Você jogaria fora mas não fazia esse trabalho? Ou você faria? Deixa aí nos comentários... Que eu vou responder vocês, tá bom? Um abraço pessoal. Tamo juntos. Tchau.